Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês meus lindos? É o seguinte, as mitagens dos inscritos vão voltar, esse aqui já é o segundo vídeo, espero que vocês gostem Eu vou estabelecer uma meta para o próximo vídeo, o último vídeo não bateu a meta, tá? Mas eu vou estabelecer aqui uma meta, se bater a gente continua E se você quer enviar o seu clipe para aparecer nessa série que eu estou fazendo aqui Que dá mais trabalho do que as outras, que eu tenho que assistir os vídeos, vídeo por vídeo O meu e-mail vai estar aí na descrição para vocês mandarem, beleza? O nome do e-mail é seu vídeo no canal Igor BMX, tá aí na descrição E queria falar, por favor, eu já avisei várias vezes, não manda o vídeo editado Alguns aqui estão editados, tá? Mas é porque não está muito editado, então eu coloquei Mas a próxima vez eu não vou perdoar, eu não vou pegar o vídeo, tá? Se for editado Não quero editado, não quero com música, não quero com legenda, não quero com nada na tela Só o clipe engraçado, é clipe engraçado, tá? Ou uma jogada muito Master, Vera Master sua aí E outra coisa, por favor, não pega o celular e grava a tela da sua TV, por favor, também Eu não vou pegar mais isso Teve um monte que mandou assim, velho, não foi só um, não Foi muitos Aconteceu isso no primeiro vídeo E agora quando o pessoal enviou para o segundo vídeo, aconteceu de novo também Sabe o que você faz? Você pega o seu vídeo, upa no Google Drive e manda o link nesse e-mail Tá na descrição, Google Drive, tá? Por favor Que a qualidade fica mais bonitinha, tá ligado? E a meta para esse vídeo é de dois mil likes e bater, vai ter o próximo Mas você tem que mandar vídeo, porque já acabou, eu peguei todos que tinha lá Na verdade tinha uns 200 clips, só que eu peguei, tipo, de 200 eu tirei 70 Porque a maioria é filmando o celular, tinha vídeo editado, tinha vídeo sem áudio Tinha gente que mandou o vídeo e apagou, tipo assim, mandou, esperou, esperou, esperou Não aguentou esperar e apagou o vídeo É só esperar que uma hora ou outra eu vou baixar o vídeo, tá? Então é nóis, fica com o vídeo também bacana, não esquece de comentar E vamos bater recorde de comentar nesse vídeo? Vamos bater mil comentar nesse vídeo? Comenta qualquer coisa aí que você quiser, mano Eu vou dar coraçãozinho, tá? Mil comentários nesse vídeo e dois mil likes para o próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo que vai ser meu, tá? Que eu já estou editando aqui, tchau Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Nossa senhora Caralho Que porra foi essa? Caralho, mano Mas tá todo mundo dentro dele Oi, gente, eu vou te mostrar uma foto Ai, minha mãe me ligando Ô mãe Eu não posso ir pra Rita, não Eu não posso ir pra Rita Eu tô com medo de ser estuprado Eu tô com medo de ser estuprado, mãe Não, precisa não, mãe É muito longe Não, mãe, tá? Foda-se, eu tô rindo Que medo Uh, que varada Eu não posso ir Oh, não Oh, não Câmera posicionada Câmera posicionada Olha ela aqui no pôr... millet atividade pasa ahhhh Ahhhh Inimigs Elise Miss ... Perdi Boca 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 Escâner inimigo se aproximando, iniciar relógio. Depondo, carregadores! Um, dois, três, patinão! Aliados, eliminaram as forças inimigas. Recarregando a munição! Comunicado, acharam uma boba. Meu voo! Defenda a sala, proteja o biocontêiner. Olha o caderno! Cuidado! Filha da puta, mano! Restam dez segundos. Restam cinco segundos. Restam cinco segundos. Vai ser comigo não, velho! Seis inimigos localizados... Se fudeu! Se fudeu! Conteira o contêiner biológico. Não pode defender a proteção do contêiner. Volte a proteger o contêiner assim que a ameaça for neutralizada. Pesta um agente das forças... O que é 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 Arthur leva o drone pra cá Arthur Os cara tá no bom bebê Bom bebê pai Mexe esse aí desse drone Arthur Meu deus cara Eu não consigo jogar Isso! Smoke os cara Arthur Meu deus cara Que que isso Que tá acontecendo Aí Arthur mata o cara da sua frente Pai Eu tô muito bugado Eu tô muito bugado Eu tô muito bugado Vem pro bolo Que que foi isso? Que que foi isso? Meu Deus cara Onde é que eu tô Nesse ponto tão diverso Querer me prosticar Querendo me matar Será que eu estou Será que eu estou na lagoinha Será que eu estou Em algum campo de desertura aí Pelo mato a galo Fala meu deus Quem foi que Vala o que aconteceu Acavina matando ele Na ca... 10 segundos para inserção Eu tenho ferido Aaaaaaay Da raio da jaula Ooooooo Aqui nos costói que ı pra rata Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Ai, uma bala. Só uma que eu preciso mesmo. Só uma que eu preciso, meu irmão! Como, como, como? Não, espera. Nanuca, chama ele de Nanuca. Depois, calma aí, na hora que eu pedir. Espera aí, não, espera. Ô Luiz, vem aqui, vem aqui, Luiz. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, não. Chama ele. Chama, chama, chama. Nanuca, vem aqui. Toma! Tu é louco, cachoeira! Tchau! 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 Tchau!